Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Custão Mecânico. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, a pedido de um colega meu, barra inscrito, aqui do canal, ele pediu para eu fazer a modelagem de uma peça, que é um componente eletrônico, ele queria que desenhasse a parte de cima desse componente, que ele estava fazendo o projeto, e ele precisava dessa modelagem, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é esse desenho. É assim, ó, essa parte aqui de cima, que é uma esfera, com desenhos de hexágonos e uns pentágonos, né, e uma plaquinha de plástico. Então, essa parte que eu vou desenhar, beleza? Então, vamos começar aqui, ó, vou mostrar como é que é aqui. Vou puxar isso aqui para o lado. Pronto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.